Olá pessoal, sou o Hamilton Oliveira, repórter do VIDEARTE, e hoje a gente vai conhecer duas coleções bem bacanas. A gente vai começar com a da Bel Miranda de bonecas, e depois a gente vai seguir para a coleção de mais de 300 camisas do Fortaleza, do Gil do Rodrigues. Eu comecei no hobby em 2009, uma parente, ela colecionava, e ela me trouxe as bonecas para eu ver pessoalmente. Então quando eu vi pessoalmente, eu fiquei apaixonada, elas são bonecas muito lindas, como dá para ver. E tem estilos bem diferentes, o legal é você também poder modificar, e aí eu comecei a sonhar com a minha coleção também. Então eu comecei a pesquisar na internet alguns modelos, como é que fazia para conseguir, e eu ganhei minha primeira boneca do meu esposo. E foi muito legal, quando ela chegou eu realmente confirmei que eu queria continuar com a coleção, e ter modelos diferentes, não tem jeito. Você sempre acha que vai ter só uma boneca e vai ficar feliz, mas na verdade não. Você acaba querendo um outro modelo, um cabelo de outra cor, outras possibilidades no hobby. Elas são bonecas importadas, a gente não acha elas no Brasil, então você tem que buscar sites internacionais. Atualmente o hobby tem sido bastante difundido, então você até acha para comprar do Brasil, mas são pessoas que trazem de fora. Então a gente até chama de cegonhas, elas trazem as bonecas para a gente. Então normalmente assim, ou compro no site de fora, ou compro das cegonhas também. Minha história com Fortaleza começou através de um primo, que me levou ao estádio a primeira vez, e a partir de então foi paixão à primeira vista. Essa paixão foi aumentando ao longo dos anos, eu fui adquirindo as camisas de forma muito natural. E em 2011 eu percebi que faltavam algumas camisas, e comecei a correr atrás dessas camisas. Essa camisa aqui é uma das mais recentes, uma das mais recentes que eu consegui, assim, de histórias mais diferentes. Essa eu estava passando, estava voltando para casa, passei em frente ao terminal Parangaba, e tinha um rapaz lá vendendo milho, um carrinho lá. E eu parei, de imediato vi a camisa, me chamou a atenção pelo número, uma camisa de jogo, número 6. Eu parei, conversei com ele, e ele de pronto aceitou a vender a camisa. O interessante é que eu sempre ando com a camisa reserva no carro, para dar para o cara, e dou mais algum dinheiro, e trouxe a camisa. É uma camisa muito bacana. Camisa de jogo, legal. Essa é a Blight, ela é uma boneca bem queridinha pelos colecionadores. Ela tem um corpinho todo de plástico, não tem muita mobilidade. Você pode até trocar o corpinho depois, mas normalmente ela vem com esse corpinho original. E o detalhe também é que ela tem uma cordinha aqui atrás da cabeça, que você puxa, e aí muda a cor dos olhos e a posição. E esse é o grande barato da Blight, né? Que ela consegue ter olhos de cores diferentes, e essa posição também de mudar e poder brincar nas fotos. Essa é a PULIP, é uma boneca também que é de plástico, né? Só que o diferencial dela é que ela tem o corpo bem articulado. Então você pode brincar à vontade nas poses, colocar a mãozinha dela no rosto, dando tchau. Esse daqui é o Tayang, é o namorado da PULIP. Só que esse Tayang, ele é especial, porque o modelo dele é inspirado no Edward, Mãe de Tesouro. Eu acho que todo mundo já assistiu esse filme na infância. Então ele vem com as roupinhas do personagem, vem com essas mãozinhas com as tesouras. Então para quem gosta do filme, é um barato ter o personagem na sua casa, né? Essa aqui é uma riga longa, ó. Uma pena, o futebol moderno. Não se usa mais. Essa aqui é interessante porque é uma das poucas camisas do Fortaleza listrada na vertical. Essa daí eu lembro. Você lembra dessa? Essa já vi. Essa deve ter sido vista em algum documentário, alguma coisa assim. Cara, essa camisa aqui é uma camisa que é incógnita. Eu não consegui encontrar registro algum dela. Cara, a maioria aqui é de jogador. A maioria é de jogador. Poucas delas são de loja. Tem uma diferença entre as camisas de jogador, né? As de 2001, ó. Ela tinha essa etiqueta aqui, Fibertec. E o... Mostra aí, senhor. E o tecido dela, ó. É um quadradinho. Vou ver uma mudança, né? Deixa eu ver uma das mais... Tem uma bem bacana aqui, ó. Uma de um cara que eu considero um dos maiores ídolos da história recente do Fortaleza. Isso aqui, ó. Isso aqui era do Dud. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti